O CORAÇÃO Tem o coração dividido entre a esperança e a razão Tem um coração bem melhor que não tivera Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Canta coração Que esta alma necessita de ilusão Canta coração Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Uma noite para unir Uma noite para unirmos até o fim Cara a cara Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas Fazer borbulhas de amor pra te encantar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Uma noite para unirmos até o fim Uma noite para unirmos até o fim Para sempre dentro de ti Para sempre dentro de ti